Se eu pagar uma negociação com desconto com o banco, eu vou ficar com o nome restrito? A resposta é não. Nos órgãos garantidores de crédito, não. Será? As SPC, seu nome vai ficar limpo, afinal você pagou a dívida. A questão é que você fica com restrição interna na instituição. O que isso significa? Que aquele banco não vai me emprestar dinheiro. E eu vou falar pra você de quem trabalhou 8 anos lá dentro do banco, empresta sim, tem um jeito de baixar essa restrição interna. Se você estiver bem financeiramente e se o banco realmente quiser te ajudar, ele vai te aprovar o crédito sim. Mas se aquele banco não quiser mais te dar crédito, você pode procurar um outro banco. Tem trocentos bancos aí, a cada dia nasce um banco novo. Então é um caminho aí pra você, tá?